2020 está finalizando. 2020 é um ano muito atípico. 2020 é um ano onde tivemos que aprender a ter um comportamento um pouco diversificado. Falta de um abraço, falta de um sorriso. Acima de tudo, a vida continua. Essa pandemia trouxe muitas perguntas e ainda faltam respostas. Mas o que eu quero dizer, a família Caraípe, ela sempre tem a abnegação e a felicidade de ser parceira dessa região, desse povo que compõe a Minas Gerais, o Espírito Santo e Bahia. E acima de tudo, nós temos uma família de profissionais que, com certeza, aqui eu tenho o meu amigo Zé da Paia. Ele tem diversos nomes, é um humorista, é um profissional de mão cheia, que é abnegado, sabe, um exemplo de tudo. Então eu sou fã dele e sempre me admiro de todas as suas ações. Mas Zé da Paia, alegria é sempre aquela virtude que nós não podemos perder junto com a esperança. Você sempre alegre, sempre determinado. Família Caraípe, ela sofreu também, como todos, mas ela está aqui para dizer aquele bom final de ano para todos e nesse seu contágio de alegria, meu amigo. Gente, é uma satisfação imensa, sempre está ao lado o nosso amigo Fernandir, que eu sempre, todo mundo conhecido como meu doutor, pessoa guerreira, pessoa simpática, nota 10. E a família Caraípe, como todo, também a família muito bacana. Fernandir, como você falou, diante da situação que nós ainda está atravessando, que nós finalizamos 2020 ainda, foi um ano de muita dificuldade, muitas lutas, mas a gente também não pode questionar só as dificuldades e as lutas, porque isso também serve como exemplo para nós, isso serve como um gancho de vitória para nós lá na frente. Porque eu sempre falo, o cidadão, qualquer ser humano, se ele não passar por luta nesse mundo, infelizmente ele vive em outro planeta. Porque todos nós, a própria Bíblia fala, nesse mundo você tem as aflições e agonias, não é isso, Fernandir? Então, as lutas e as dificuldades, elas vêm para nos fortalecer também, para que eu e você, Fernandir, e todo mundo, possamos ter alegria no dia seguinte. A Bíblia também fala, o choro, ele pode durar uma noite, Fernandir, mas a alegria, ele vem no dia seguinte. Isso depende de mim e de você também. É, mas, e como você falou, sempre alegre, eu sempre falo, sem demagogia nenhuma, viu Fernandir? A vida era um espetáculo, a vida, ela é muito boa. Então, para você, meu amigo, você, minha amiga, eu sei que não foi nada fácil também para você, mas, ó, eu sempre falo, confie em Deus, aquele que enviou o seu filho, Jesus Cristo, não só por mim, mas por você também. Você pode ter certeza que é a vitória, nós temos que ter esperança no nosso coração, é isso, Fernandir? Isso, e as boas festas, né, meu amigo? Pois é, final de ano chegando, desde já, o Feliz Natal, com muita paz, muito amor, que é o que a gente precisa no coração, e acima de tudo, vamos manter a nossa dignidade, o nosso caráter, eu sempre falo, você quer ser alguém na vida? Mantenha o seu caráter em dias, respeitando as pessoas, entendeu? Tratando como merece, é isso aí, Fernandir. Então, desde já, em nome de Zé da Paz, São Antônio, toda a equipe da Rede Subaí de Comunicação, a qual eu admiro, o nosso patrão, o doutor Dorico, a pessoa Guerreiro, nota 10, ai de alguém, vim falar mal de mim para ele, viu? E de mim? Não é, Fernandir? É. Nota 10, admiro muito, a nossa deputada federal Dorico, enfim, toda a equipe da Rede Subaí de Comunicação, recebo o nosso abraço, ao nosso amigo Fernandir, em especial, Fernandir, também não posso esquecer, da minha família, a qual é a minha âncora. Sua base. É, minha âncora, eu sempre falo, quando você tem um navio, se você não jogar âncora, ele não vai, vai embora, não vai? Então, a minha família, primeiramente Deus e a minha família, que Papai do Céu possa nos abençoar a cada dia, e que 2021, venha ser assim um ano de muita paz também, de muita, mas muita alegria, Fernandir, um abraço, um beijão do Zé da Paz, aqui na rádio você pode chegar aqui, Zé da Paz está aí, está, Mega está aí, está, Presença está aí, está, Valbita aí, está, tem vários nomes, Viu? Viu? Meu doutor, um abraço para você, meu amigão, Viu?